Alô galera, inscritos no canal Rodrigo Caçabian Sanfonia Vamos tentar fazer um aqui de violão, Mato Grosso e Martins Eu que cheguei no sonho bom, Chorei ao vento do acabado, Tanto amor, tanta doçura Mas o perfume era real, Que acreditei estar ali, Sua presença de ternura E de repente vi, Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim, Como nos devem os tempos de amor tão louco Nada mais sei de nós, Porque morremos abraçado no desejo Na doação total, Perdido na loucura desses beijos A tarde nos surpreendeu, E no delírio do desejo, Nem um pouco mais dormimos Porque o amor pedia bis, E outra vez nos abraçamos, Tudo de novo repetimos E nesse fogo da paixão, Vivemos vinte e quatro horas, Sem sair de nossa alcova Esse prazer nunca parou, Porque é o nosso grande amor, Todos os dias se renova E de repente vi, Você sair com a toalha do seu corpo E se agarrar em mim, Como nos velhos tempos de amor Tão louco Nada mais sei de nós, Porque morremos abraçado no desejo Na doação total, Perdido na loucura desses beijos Valeu! Tchau! 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 Tchau!